Muito provavelmente você já deve ter visto esse loguinho ou esse loguinho em uma roda de alumínio. Mas afinal, o que significam esses logos estampados nas rodas? Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Então, vamos lá! Bom, quase todos os produtos fabricados no mundo, sejam eles metais, eletrônicos, alimentos e tudo mais, passam por processos de padrões de testes. Com as rodas dos carros não é diferente. Nós temos diversos padrões mundiais, americanos, japoneses, alemães e tudo mais, mas esse que eu vou apresentar hoje virou um padrão mundial, mesmo sendo focado só para carros que rodam no Japão. Essa sigla aqui, bem comum de ver nas rodas, é a JWL. A JWL é Japan Light League Wheel. Todas as rodas vendidas no Japão devem atender os padrões da JWL. A JWL é um padrão de testes feitos na roda. Eles fazem teste de fadiga nas curvas, impacto e teste de carga radial. Só que o padrão JWL tem uma peculiaridade. Ele pode ser feito pela própria fabricante da roda. Depois que o maquinário de testes da fábrica é aprovado pela VIA, que é a Japan Vehicle Inspection Association, ela pode conduzir os testes internamente na própria fábrica. E se a roda passar no teste, ela pode receber a marca da JWL. O teste não é feito também com todos os modelos de roda disponíveis daquele modelo. Um modelo de roda, um tipo de furação e o maior offset disponível naquela roda, que é o que vai receber mais carga. Se aquela roda que tem o maior offset passar no teste, aquele modelo dá aquela furação com os offsets mais baixos. Lembra que eu expliquei sobre offset, como que é o posicionamento do apoio da roda em relação ao aro. Se você ainda não sabe o que é o offset, tem aqui na descrição do vídeo, um vídeo explicando direitinho o que é o offset e a importância na hora de escolher ele. Todas as rodas daquele modelo, com essa especificação, vão ter o selo do JWL. Caso a marca ou a fabricante faça o modelo daquela roda com um offset um pouco maior, digamos que ela tenha feito os testes com um offset mais 50. Então se ela lançar esse modelo da roda com um offset maior, por exemplo, mais 55, ela vai ter que refazer todos esses testes. Mas é aí que entram os problemas. O selo JWL não precisa de supervisão de terceiros. O sistema inteiro é feito baseado na honra das fábricas em fazer os testes corretamente para assim colocar o selo JWL. Coisas de Japão, né? Mas é aí que entra a VIA, que é Japan Vehicle Inspection Association. A VIA é uma empresa terceira, ou seja, ela não está associada com nenhuma marca. E ela realiza os testes de padrão JWL nas rodas. A VIA faz exatamente os mesmos testes do padrão JWL na roda. E ela tem uma base de dados pesquisável para saber se aquela fabricante daquele modelo daquela roda é ou não certificada pelo padrão JWL. Mas, obviamente, muitas marcas burlam esse padrão e esses testes e simplesmente colocam esses dois selos nas suas rodas. Na roda original do Ômega, olha aqui, olha a marca. JWL. E essa marca sempre está na parte externa da roda para verificação. Vou pegar como exemplo essa de van aqui, aro 17. Se você pesquisar aqui, em nenhum lugar tem o logo. Se a gente virar o contrário, atrás nós vamos encontrar os dois logos, JWL e a VIA. Aqui, mais um exemplo de roda que não tem nada escrito fora. Na parte de dentro, a gente encontra os dois emblemas. Mas, seguindo o padrão de regras da JWL, esse logo, esse emblema, ele tem que ser colocado na parte de fora da roda para facilitar a leitura de quem está analisando o carro, tá? Então, se a gente seguir a risca regra, tanto da JWL quanto da VIA, essa marca tem que ser colocada na parte de fora e não na parte interna dos aros da roda. Por isso que rodas de muita qualidade, aquelas de primeiro mundo, são mais caras. Elas, além de um material de alta qualidade, não são porosas como muitas rodas chinesas. Tem formatos de fabricação diferentes, processos diferentes. Passam por esses testes, pois o teste da VIA é um teste pago. Por ser um teste de terceiros, ou seja, feito por fora, a marca tem que pagar a VIA para fazer o teste, para entrar nesse esquema, para entrar na lista de fábricas e de modelos garantidos pela VIA, que a roda passou pelo padrão de teste da JWL. Isso tem um custo, existem certificados, isso tudo para empresas pequenas e principalmente empresas que falsificam rodas. Isso aqui não interessa. Então, é isso que significa esses dois emblemas nas suas rodas. Existem outros emblemas, outros padrões de rodas britânicas, rodas alemães, rodas americanas. Eu vou trazer isso aqui depois, porém, essas são as mais fáceis e mais comuns de se encontrarem nas rodas de liga por aí. Bom, então, se você gosta do meu conteúdo, gostou desse vídeo, gosta do material que eu faço aqui no canal, seja membro do canal. É uma ajudinha bem pequena mensal, mas ajuda o projeto aqui da Ninja, do canal da Ninja, a sobreviver. E eu continuar trazendo conteúdos técnicos, nichados, e não precisar ficar apelando para vídeo banal, para vídeo apelativo, para ganhar view aqui no YouTube. Tá bom? Então, seja membro, tem um botão aqui embaixo na descrição, vai ajudar muito. E eu agradeço muito quem já é membro e é graças aos membros que esse canal continua vivo. Tá bom? Se você quiser também, tem a loja da Ninja, ninjacastoncars.com.br. Tem alguns produtos aqui específicos de Honda, então ele tem mangueira de silicone, bucha do trambulador em PU e tem um monte de outras coisas para ajudar o canal a sobreviver. Tá bom? Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.